Pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais Mega show de prêmios, faça a sua sorte brilhar Agora vocês vão conhecer a Norte Clean Service Uma empresa de limpeza, higienização e permeabilização de estofados e lavagem de tapetes Você que tem aquele sofá, poltrona, cadeira, colchão ou tapete sujo A Norte Clean Service resolve o seu problema O estofado é um grande acumulador de bactérias, fungos e mofo Então cuide de sua saúde e de sua família Fazendo a limpeza e higienização correta de seus estofados Atendimento a domicílio Mais informações 991733880 Norte Clean Service O momento é agora Para quem esperou muito e para aqueles que não querem perder tempo A Faculdade FAET E oferece o curso de graduação em Direito A segurança de uma faculdade jabaitetubense com aulas 100% presenciais Esteja onde você sempre sonhou Esteja com os melhores Por um investimento justo e um retorno garantido Inscreva-se hoje mesmo no vestibular agendado FAET 2023 Ou traga sua nota do Enem 2022 Acesse FAET.net ou pelo WhatsApp 919-8713-1428 A escolha é sua O momento chegou Faça direito na FAET Única e inovadora Venha saborear o melhor da comida de aba e tetuba Na churrascaria Berro do Boi Está em um novo espaço Agora um ambiente mais amplo, confortável e seguro Tudo para agradar você cliente Aberto todos os dias para o almoço e janta O Berro do Boi prezam pelo atendimento e qualidade do alimento O nosso cardápio é variado Aqui atendemos os mais exigentes paladares Agora estamos com rodízio de carne no sábado e domingo Leve sua família e amigos para conhecerem o nosso novo espaço E se deliciar com a nossa comida caseira E passar momentos agradáveis Contamos com o delivery pelo fone WhatsApp 919-8375-6464 Agora estamos em novo endereço Na rodovia Doutor João Miranda, quilômetro 1 Número 1794 Ao lado da Lulu Gás E em frente à subestação Este programa é uma produção independente E todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores Olá pessoal, hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023 E a edição de hoje do seu alerta Abaité já está começando E nós vamos direto aos destaques do programa de hoje Um homem foi preso pela polícia militar Acusado de furto em um supermercado de Abaitetuba Uma intervenção policial na cidade de Jacundá Prendeu um homem e o outro foi morto durante a troca de tiros Oito pés de maconha foram apreendidos pela polícia militar No início da noite de ontem Um homem foi preso E a polícia divulgou as imagens dos supostos assassinos De um taxista na Vila dos Cabanos Tem tudo isso e muito mais Eu sou o Ender Pinheiro E esse é o seu Alerta Abaité Boa tarde A gente inicia a edição desta sexta-feira do Alerta Abaité Falando que um homem foi preso pela polícia militar Acusado de furto em um supermercado aqui da nossa cidade Já chamo o nosso repórter e apresentador Márcio Corta Márcio, boa tarde Esse homem foi preso pela polícia militar Acusado de furto aqui no município, não é isso? É isso mesmo, Ender Esse fato aconteceu na manhã de ontem, quinta-feira Em um supermercado bastante conhecido aqui do município de Abaitetua Ele alegou para os policiais Daqui a pouquinho você vai ver inclusive a reportagem A chegada dele lá na delegacia de polícia Ele alegou para os policiais que teria furtado alimento Porque ele já é conhecedor inclusive Porque o furto famélico que é furtar alimento para necessidade Que configura ali um estado de necessidade Estado de carência Sabe que ele é de menor potencial Geralmente chega na delegacia O policial ouve e libera Não é que não seja crime É crime, mas quando a autoridade Policial entende que foi por necessidade Sua ou de terceiro robô para sustentar sua família A polícia entende que seja por esta necessidade Ou estado de necessidade Ouve e libera E ele alegou isso ontem aos policiais Só que quando o policial nos mostrou O produto que ele tinha furtado Não tem nada a ver com alimentação Foi um produto de higiene até considerado De valor, de maior potencial de valor Ainda não conto o que foi que ele furtou desse supermercado Porque antes eu tenho um recado aqui na câmera 12, Anselmo Do Mega Show de Prêmios para a população de Abaitetuba Que na próxima terça-feira vem com uma premiação especial Para todos nós, Abaitetubenses Olha só Sua oportunidade de fechar o mês de janeiro na conta azul Nessa extração o Mega Show de Prêmios vem trazendo só no quinto prêmio 21 mil reais Isso mesmo Tem 21 mil reais só no quinto prêmio E ainda tem No primeiro e segundo prêmio tem 2 mil reais No terceiro e quarto prêmio tem 2.500 reais E no quinto e último prêmio você pode levar sozinho 21 mil reais Isso mesmo Tem 21 mil reais que podem ir direto para a sua conta Garanta-se a sua cartela como vendedor autorizado e participe Sorteio nesta terça-feira a partir das 19h Transmissão pela rede TV Canal 51 e 29.1 HD Pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais Mega Show de Prêmios Faça a sua sorte brilhar Só reforçando que o Mega Show de Prêmios mudou de horário Continua o mesmo dia, toda terça-feira Porém, o sorteio é ao vivo às 7h da noite Corra, compre e cele a sua cartela Mega Show de Prêmios Faça a sua sorte brilhar Agora sim Nosso repórter Márcio Costa Vai falar um pouco mais da prisão desse homem acusado de furto Que foi preso ontem pela manhã Tem uma reportagem, não é isso, Márcio? Nós temos sim, essa reportagem Estávamos inclusive terminando a gravação daquela operação policial Que terminou com três presos na Vila de Beja Lá na Delegacia de Polícia a gente finalizava a reportagem Quando chegou a Polícia Militar e a gente foi saber do que se tratava Até porque veio um homem algemado na parte de trás ali da viatura Quando o policial disse que ele tinha furtado em um supermercado Um produto de limpeza que já já você vai ver na matéria A gente não vai especificar o produto até porque seria propaganda Se dá publicidade ao produto, mas a gente já conhece Sabe que são poucas as pessoas que quase tem acesso até pelo valor financeiro dele E o homem disse, não, nada, declarada, dinheiro Ou seja, pelo que o policial disse Ele já é quanto mais desta prática Mas ontem caiu Ontem caiu Ontem ele caiu É um produto pequeno Depois a pessoa disse, não, é uma rouba de charque Naquele tamanho Veja só a matéria aí, ó A Polícia Militar está apresentando neste momento um homem Aqui na Delegacia Aqui a guarnição Qual é a situação dele aqui? Foi um furto que houve no supermercado Bom Preço Só isso, só Foi pego com material? Foi pego, isso Foi pego e a gente vai fazer a apresentação dele Tá certo, olha aqui O elemento está sendo apresentado Como disse o sargento Ele teria furtado um supermercado aqui da cidade E a tolerância é zero para a criminalidade Aqui em Abaitetuba Está aqui Ele sendo tirado Porque ele veio algemado na parte de trás da viatura Ele vai ser apresentado aqui na Delegacia de Polícia Vou tentar saber dele O que te levou a furtar lá no supermercado? Não levou nada, não Já faz essa prática há muito tempo? Não tem nada para declarar, não Então está aí Ele diz que não tem nada a declarar Está sendo apresentado pelo policial agora Aqui na Delegacia de Polícia Para os procedimentos cabíveis O elemento alegou aos policiais Que teria furtado alimento Para dar para a sua família Mas quando ele foi revistado O que encontraram com ele Foi um produto de limpeza pessoal Considerado inclusive caro E segundo ainda o policial Ele já é rescindente Desta prática criminosa Bom, você viu aí, né? A reportagem produzida pelo nosso repórter Márcio Costa Márcio, esses furtos costumam acontecer aqui em Abaitetuba Você que está diariamente ali na Delegacia Não é porque é de menor potencial Que o delegado que estiver no plantão Vai apenas realizar um TCO e liberar a pessoa que cometeu o crime Não é isso? Olha só O supermercado de Abaitetuba, Uenda Sua pergunta é muito pertinente Tem sido alvos dessas ações criminosas Ah, Márcio, é de menor potencialidade Mas é um crime A pessoa vai ser ali enquadrada Ela vai responder mesmo Sendo um crime de menor potencialidade Que é o crime famélico Mas aí, Márcio, depende muito do olhar do delegado Que estiver no plantão, não é isso? É, nesse caso independe Independe ali da autoridade policial É um crime É de menor potencialidade Ele vai responder pelo crime? Vai Em liberdade Mas ele vai responder Daqui a pouquinho ele precisa do nome limpo E por um furto não vai aparecer Já vai estar fechado Vai estar fechado no antecedente criminal Vai constar por furto 155 Parece que nesse caso aí É um outro inciso Porque é famélico Para se alimentar Por quê? Os elementos acharam de dizer o seguinte Agora na delegacia Pega-se ali com uma certa quantidade de alimentos Não, porque eu preciso comer Estou desempregado Preciso para a família A gente sabe que a fome É um número muito grande Alarmante no nosso país Mas isso não justifica Inclusive eu conversei com alguns donos De supermercado do Simastro Quando a pessoa chega aqui Para mim e diz Fulano Eu queria e tal A gente vai ajudar Até a cesta básica A gente dá para as pessoas Mas não justifica ele subtrair Agora, Marta A gente percebe nós Que trabalhamos diariamente Com informação Com notícia Que de fato Mesmo esses crimes Vêm aumentando aqui no município Vem sim Vem sim Quando a lei Entendeu que era De menor potencialidade Que fala por necessidade Inclusive Como diz ali O artigo da lei As pessoas Que tem essa prática E muitas delas Não querem procurar emprego Porque eu posso dizer Wender Que o emprego está difícil Mas tem trabalho É diferente O emprego é aquele Que você vai trabalhar De forma formal Ali Ter os direitos Trabalhistas Mas o trabalho Vender o churrasquinho Fazer mais alguma coisa Para ganhar dinheiro De forma formalista Então tem sim Então eles preferem Entrar no supermercado E subtrair o produto Como eu repito aqui Não é porque Ele não vai ficar preso Em muitos casos Não estou dizendo Que nunca ele vai ficar preso Ele pode ficar preso sim Que ele não vai ter O nome dele Envolvido Ali Ou seja Como diz no linguajar Popular Sujo Diante da justiça Tá certo, Márcio Muito obrigado Por as suas informações Você vai para os estúdios Dois agora Da Rede TV Da Campa O Pedi Você volta Com mais informações Pois é né Wender O que nós temos hoje A cada dia que passa A menos de um ano No ar o programa A gente vai fazer daqui Por dois meses Um ano no ar O Alerta Nacional E a nossa produção A direção Sérgio Beltran Sempre vertida Novos equipamentos Alerta Baité Alerta Nacional Nosso amigo Siqueira Que está lá Sim, Alerta Nacional Mas eu já estou até Profetizando que quem sabe Um dia você e eu Poderemos estar lá Na Alerta Nacional Em Rede Nacional Como a gente já faz Na verdade Reportagem para a Rede Nacional Então o nosso diretor Sérgio Beltran Vertindo em outros equipamentos Novos equipamentos Um outro cenário Outro estúdio Para que a gente possa levar Uma melhor comodidade No que diz respeito A informação ao nosso povo Então daqui a pouquinho Do Estúdio 2 A gente conversa E vamos falar de um assunto Rápido Um spoiler Plantação de maconha Dentro da casa No centro da cidade Para uso pessoal Pode ou é crime Vamos saber daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tá certo, Márcio Anselmo Aqui na câmera 2 Porque agora eu tenho Um recado para você Que quer encher o seu carrinho Sem esvaziar o seu bolso Esse recado é claro É do Grupo Bom Preço Quem não gosta de carnaval Bom sujeito não é No Bom Preço tem oferta E você samba no pé As melhores opções de bebidas No varejo ou atacado É para você ficar de boa Ou fazer aquele extra na avenida Aqui você escolhe como pagar À vista, no ticket ou parcele Nos cartões E você ainda recebe Suas compras em casa No bloco do Bom Preço É só alegria Cervejinha gelada A galera reunida E maisena na cara dos amigos Nesse carnaval Vem pro Bom Preço Aqui é Bom Preço Todo dia Supermercado Bom Preço É Bom Preço Todo dia E olha Hoje pela manhã Eu estive acompanhando A inauguração Do Romano Home Center Aqui em Abaitetuba Esse empreendimento Que é o maior Do Baixo Tocantins No ramo de materiais De construção Olha só E a partir de agora Você vai acompanhar com a gente A inauguração Desse novo empreendimento No ramo de material de construção Aqui em Abaitetuba Eu estou falando Do Romano Home Center E olha o Nilson Cardoso Foi um dos primeiros clientes Aqui do Romano Home Center Nilson O que achou desse novo espaço Oferecido à população De Abaitetuba Parabéns ao Romano Pelo empreendimento Dentro da cidade Dentro do município É algo assim Extraordinário Que a gente vê aqui Um espaço Acolhedor Um espaço Com bastante novidade Realmente dentro da cidade Que a gente estava precisando Eu como moro no interior Sempre procuro Meus utensílios aqui Para estar trabalhando Na minha residência Lá No meu local E a gente encontrou Tudo que a gente está procurando A gente está encontrando E um preço muito bom E nós estamos acompanhando Essa grande inauguração Aqui em Abaitetuba Do Romano Home Center Eu estou ao lado Do empresário Romano Macedo O proprietário Do estabelecimento Romano Um dia muito esperado E feliz para o grupo Romano Entregando à população De Abaitetuba E todo o bairro Tocantins Um espaço tão amplo Como esse Onde as pessoas Vão poder fazer suas compras Em um ambiente confortável E seguro Com certeza É um ambiente agradável Um ambiente seguro É um ambiente que Abaitetuba precisava É um home center diferenciado A gente está Com a graça de Deus Trazendo uma novidade Um empreendimento assim Que é o maior empreendimento Do ramo de atividade De todo o bairro Tocantins E para a gente É muito gratificante Está trazendo Essa grande loja Aqui para a nossa cidade Para a nossa querida Cidade de Abaitetuba Então realmente Eu tenho que agradecer Primeiramente a Deus E a todos E convidar o público Aqui para vir conhecer A loja Cidade de Abaitetuba A região As cidades vizinhas E a gente fica Muito grato É uma localização Totalmente privilegiada É um local De muito fácil acesso A gente está aqui Próximo Ao portal da cidade E assim Realmente é um lugar Com espaço Muito convidativo E a gente Conta também Com a visita Dos nossos clientes E amigos Para estar Partizinhando Esse momento Com a gente E você acompanhou Essa grande Inauguração Do Romano Home Center Aqui em Abaitetuba E você também É convidado Especial A vir fazer Uma visita Nesse novo espaço Do ramo De material De construção Aqui de Abaitetuba Muito legal Então olha Vá Faça uma visita É um empreendimento Mesmo Que veio Fazer história Aqui em Abaitetuba O menor preço Você já sabe É do Romano Aqui em Abaitetuba Então você vai lá Bem pertinho Ao portal Da nossa cidade O Romano Home Center Mandar um abraço Para o Romano E para todos Que fazem O grupo Romano Aqui em Abaitetuba E a gente volta Daqui a pouquinho Logo após O intervalo comercial É rapidinho Sua oportunidade De fechar O mês de janeiro Na conta azul Nessa extração O mega show De prêmio Vem trazendo Só no quinto prêmio 21 mil reais Isso mesmo Tem 21 mil reais Só no quinto prêmio E ainda tem No primeiro E segundo prêmio Tem dois mil reais No terceiro E quarto prêmio Tem dois mil e quinhentos reais E no quinto E último prêmio Você pode levar Sozinho 21 mil reais Isso mesmo Tem 21 mil reais Que podem ir direto Para a sua conta Garanta-se a sua cartela Como vendedor autorizado E participe Sorteio Nessa terça-feira A partir das 19 horas Transmissão Pela rede TV Canal 51 E 29.1 HD Pela RBA Canal 9 E pelas nossas redes sociais Mega show de prêmios Faça a sua sorte brilhar Muita gente me pergunta Onde tem aqui em Alveitetuba Um local Para a gente lanchar E bater aquele papo Bem gostoso Você por acaso Já conhece Mamonas Café Olha como esse lugar É lindo e aconchegante Perfeito para aqueles momentos Alegres e descontraídos E com essa grande novidade O sorvete de açaí Hum, uma delícia Tá feito o convite Venha você também Conhecer o Mamonas Café No Mamonas Da Dom Pedro II Você tem um notebook Um celular Ou uma televisão Com defeito em sua casa E você pensa em comprar um novo Para, para tudo Você precisa conhecer A Estrela Assistência Empresa autorizada Das melhores marcas do mundo Aqui você encontra Peças originais de fábrica E benefícios imperdíveis Como garantia de 10 meses E pagamento facilitado Em até 12 vezes sem juros Tá esperando o que? Economize tempo e dinheiro Vem pra Estrela Assistência São 5 lojas Pra melhor te atender Belém, Marituba, Marabá, São Luís E agora Abaetetuba Faça-nos uma visita Estamos localizados Na Travessa Bibiano Cardoso dos Santos Número 1400 Bairro Santa Rosa Telefone pra contato 0800-591-9180 A loja Leandro Importados É a melhor opção Em utilidades para o seu lar Aqui você encontra flores Vasos de plantas Bolsas e roupas Para recém-nascido Artigos para decoração Brinquedos Maquiagem Bijuterias Carteiras Ferramentas Material escolar Produtos para seu pet Linha completa de utilidades Para o lar Tudo das melhores marcas Venha conferir o que temos De melhor pra você Leandro Importados Em dois endereços Rua Siqueira Mendes Número 1665 E Rua Barão do Rio Branco Rua Barão do Rio Branco Número 1698 Os melhores momentos da vida Sempre vem acompanhados De um sorriso Com uma estrutura completa E um ambiente acolhedor O consultório odontológico Doutor Alfredo Barros E doutora Mayla Dias Que atua há 18 anos Em Abaita e Tuba Trata do seu sorriso De forma ética e humanizada Ortodontia Prótese Harmonização facial Tratamento de canal Restaurações Raspagem Proflexia Limpeza Implantes Periodontia E cirurgia Tudo isso com uma equipe De profissionais Altamente qualificados Cuide do seu sorriso Com quem cuida de você Consultório odontológico Doutor Alfredo Barros E doutora Mayla Dias Prazer em fazer sorrir Rua Siqueira Mendes 1201 Em frente ao Banco Santander O que era bom Ficou ainda melhor A nobre Home Center Esticou o tempo Do mega feirão Da construção E mais Muito mais produtos Com até 70% De desconto E se quiser Parcelar Pague em até 12 vezes Nos cartões Tem promoção Na Barão E também Na Avenida São Paulo Venha e garanta Estamos limpando O estoque Venha para o mega feirão Da construção Da nobre Aqui Você constrói com qualidade Aqui no Bom Preço Em Abaitetuba 6 churrasqueiras 6 churrasqueiras Piscina adulto infantil E mais Pronto para construir E com várias opções De plantas disponíveis O financiamento É direto Para a construtora Fale agora mesmo Com o consultor Pelo 98156001 Agende uma visita E garanta o seu lote Pagando apenas 10% de entrada Lá de engenharia Lá de engenharia Uma empresa Do grupo PWT Já estamos de volta E olha A gente abre Esse segundo bloco Do alerta Abaité Falando de uma Operação policial Que aconteceu Na cidade De Jacundá Quatro homens Eram suspeitos De estarem cometendo Vários crimes Ali naquele município A polícia montou Uma operação Um dos quatro Morreu Dois fugiram E um foi preso Durante essa intervenção Policial Olha só Bom Essa intervenção Policial Aconteceu Na cidade De Jacundá Segundo a polícia Militar Quatro homens Acusados De assaltos Naquele município Estavam sendo Procurados Eric Viana Barros E o fugitivo Da justiça Manuel Júnior Teixeira Chaves Foram os dois Assaltantes Baleados No centro Da cidade De Jacundá Eric morreu Após trocar Tiros Com o policial E o comparsa Júnior Doido Como é conhecido Está internado No hospital Regional A dupla Faz parte De um grupo De quatro Assaltantes Que invadiu Uma casa Na rua Santa Helena E fizeram Refém A moradora A polícia Militar Foi avisada E os policiais Cercaram a área Os assaltantes Perceberam A chegada Da polícia E pularam Um muro Entraram No terreno Dos fundos Onde roubaram Uma motocicleta E tentaram fugir Houve tiroteio Dois ficaram feridos E mais dois Conseguiram fugir As buscas Continuaram Nas casas Quintais E terrenos Adjacentes Porém Os assaltantes Conseguiram Empreender fuga Na ação Foram apreendidas Duas armas De fogo Alguns pertences E três motocicletas Usadas pelos criminosos Sendo que Uma delas Foi subtraída De uma casa Vizinha Como vocês puderam Ver na reportagem Dois desses criminosos Conseguiram fugir Um deles morreu Na troca de tiros Com a polícia O outro Também foi baleado E se encontra Internado No hospital regional Até o fechamento Dessa reportagem Não obtivemos Informações Sobre o estado De saúde Atual Desse criminoso É a polícia Militar De Jacundá Dando resposta A criminalidade E olha A lavanderia Prime Clean Está aguardando A sua visita Você sabe né Tempo chuvoso Inverno amazônico Nem sempre vai dar Para lavar E secar No mesmo dia Mas na Prime Clean Você faz isso Em menos de duas horas Você que está Sem tempo Para lavar A sua roupa E preocupada Com as chuvas Na hora de secar Isso não é mais problema A lavanderia Prime Clean Chegou para facilitar A sua vida Tudo é muito fácil Rápido E barato Com apenas R$ 34 Você lava e seca Um cesto cheio De roupas E ainda Todo o processo Dura cerca De uma hora Lavanderia Prime Clean O carinho E o cuidado Que a sua roupa Precisa Funcionamos De 8 da manhã Às 10 da noite Avenida São Paulo 1697 Esquina com a Rua Das Árvores Lavanderia Prime Clean A Prime Clean Fica na Avenida São Paulo Esquina com a Rua Das Árvores E olha Por falar em clima Vamos saber Como vai ficar o tempo Em todo o baixo Tocantins Porque chegou a hora Da previsão do tempo Do alerta Abaité Nesta sexta-feira As condições climáticas Não mudam muito Sobre o norte Do país As pancadas de chuva Mais fortes Vão permanecer Entre o Tocantins Pará E também O estado De Rondônia A chuva acontece A qualquer momento Do dia E há risco Para transtornos Já no norte Do Amazonas E também Em Roraima O tempo Vai ficar firme E sem condições Para precipitações Nas demais regiões As pancadas Vêm no fim Da tarde E em relação Às temperaturas A mínima É de 22 graus Em Palmas 23 em Macapá Boa Vista E Manaus E a temperatura máxima Deve atingir A casa Dos 33 graus Em Porto Velho E 34 Em Rio Branco É a previsão Do tempo Do alerta Abaité E olha só Esse recado Da maior rede De óticas Do baixo Tocantins E do Brasil Eu estou falando De óticas Diniz Tá precisando De óculos De qualidade E com preço baixo Aqui em Abaitetuba Então corra E aproveite A promoção Do Liquida Tudo Óticas Diniz A loja toda Está com descontos Imperdíveis Além é claro De um atendimento Que você já conhece Totalmente diferenciado Do jeito que você merece Trabalhamos com as melhores Marcas do Brasil É um modelo Mais bonito Que o outro Ah E a ótica Diniz Abaitetuba Facilita sua consulta Com o médico Oftalmologista Então venha E aproveite A promoção Do Liquida Tudo Das óticas Diniz Aqui em Abaitetuba Na Avenida Dom Pedro II Em frente A igreja cristã Evangélica A ótica Diniz Abaitetuba Fica na Dom Pedro II Em frente Ao Centro Educacional Evangelico E o Ender Pinheiro Junto ao Alerta Abaité Voltam daqui a pouquinho Logo após o intervalo Comercial É rapidinho Você que está sem tempo Para lavar a sua roupa E preocupada Com as chuvas Na hora de secar Isso não é mais problema A lavanderia Prime Clean Chegou para facilitar A sua vida Tudo é muito fácil Rápido E barato Com apenas R$ 34 Você lava e seca Um cesto cheio De roupas E ainda Todo o processo Dura cerca De uma hora Lavanderia Prime Clean O carinho E o cuidado Que a sua roupa Precisa Funcionamos De 8 da manhã Às 10 da noite Avenida São Paulo 1697 Esquina com a Rua das Árvores Lavanderia Prime Clean Está chegando Abaitetuba O maior home center Do Baixo Tocantins Vem aí Uma nova loja Com milhares de produtos E preços Que você nunca viu Do básico Ao acabamento Com maiores descontos Ofertas E preços Imbatíveis Abaitetuba Vai parar Inauguração Da nova loja Romano Home Center Aguarde Aqui no Bom Preço Você faz suas compras Tranquilamente Aproveite os preços baixos E promoções E no final Tem todas as facilidades Na hora do pagamento Quem compra no Bom Preço Pode usar todos os cartões de débito E ainda parcelar Nos cartões de crédito É claro Aceitamos todos os tickets de alimentação No Bom Preço é assim A gente vende barato Facilita na hora de pagar E ainda deixa suas compras em casa Rapidinho Vem pro Bom Preço Aqui é Bom Preço Todo dia Alice é uma moça cometida Pra ela Menos é mais Mas experimenta dizer pra ela Que começou o Liquida Tudo Diniz Com a loja toda Todinha Com preços irresistíveis Alice? É Ninguém resiste Começou o Liquida Tudo Diniz A loja toda Com descontos imbatíveis Corre lá antes que Alice leve tudo Atenção você aposentado E pensionista do INSS Você que recebe LOAS Ou PPC Ou representante legal A CredBank Informa que está fazendo Empréstimo do aumento de salário E você que estava sem imagem Agora pode emprestar E pra você Que não paga nenhum empréstimo Pode emprestar 20 mil reais Vem hoje mesmo Para a CredBank Fazer seu empréstimo Com segurança De quem está Há 17 anos Em Abaeta e Tuba Rua Siqueira Mendes 1389 Ao lado da Caixa Econômica O que era bom Ficou ainda melhor A Nobre Home Center Esticou o tempo Do mega Feirão da construção E mais Muito mais produtos Com até 70% De desconto E se quiser Bacelar Marguem até 12 vezes Nos cartões Tem promoção Na Barão E também Na Avenida São Paulo Venha e garanta Estamos limpando O estoque Venha para o Mega Feirão Da construção Da Nobre Aqui Você constrói Com qualidade Já estamos de volta E olha A gente volta Falando com o nosso Repórter Márcio Costa Que está lá nos estúdios 2 Da Rede TV Abaeta e Tuba E vem falar pra gente De um fato No mínimo Inusitado Que aconteceu ontem Abaeta e Tuba Porque a polícia militar Recebeu uma informação De que pés de maconha Estavam sendo cultivados Aqui em nosso município Márcio É isso mesmo? Um homem foi preso Ontem No centro da cidade Após a polícia militar Encontrá-lo Com plantação de maconha Dentro da própria casa Veja só Na noite desta quinta-feira A polícia militar Foi informada Que havia uma plantação De maconha Dentro de uma residência Localizada na rua Lauro Sodré Próximo a Tiradentes Centro da cidade Chegando no local A proprietária do imóvel Que, segundo a polícia Disse ser contra Aquela plantação Autorizou a entrada Dos PMs Onde foi confirmada A denúncia O plantio era Da pessoa identificada Como Bruno Alberto Araújo Chagas Filho da senhora Que atendeu a polícia Foram encontradas Na residência Oito mudas Bruno alegou Ser usuário E utilizar delas Para tratamento de saúde Como não possuía Autorização Ou documentos Que provassem A informação Ele foi conduzido A depol Para procedimentos Cabíveis A polícia judiciária Entendeu que A referida prática Se tratava De tráfico de drogas Bruno ficou preso Certo Márcio Vamos falar daqui a pouquinho Novamente Sobre essa operação Da polícia Que prendeu Esse homem Cultivando maconha Na sua residência Aqui no centro De Abaitetuba Mas antes De eu voltar com você Aí nos estúdios Eu tenho um recado Do Leandro Importados A população Abaitetubense A loja Leandro Importados É a melhor opção Em utilidades Para o seu lar Aqui você encontra Flores Vasos de plantas Bolsas e roupas Para recém-nascido Artigos para decoração Brinquedos Maquiagem Bijuterias Carteiras Ferramentas Material escolar Produtos para seu pet Linha completa De utilidades para o lar Tudo das melhores marcas Venha conferir O que temos De melhor para você Leandro Importados Em dois endereços Rua Siqueira Mendes Número 1665 E Rua Barão do Rio Branco Número 1698 Leandro Importados Em dois endereços Para melhor servir A população Abaitetubense Na Barão do Rio Branco Próxima Igreja de Conceição E também Na Siqueira Mendes No Centro Comercial Agora a gente volta A conversar novamente Com o nosso repórter Márcio Costa Estou vendo aqui no monitor Lá nos estúdios 2 Da Rede TV Abaitetuba Márcio Fala para a gente E para a população Abaitetubense Esse homem estava ali Cultivando Esses pés de maconha Na sua residência Mas isso de fato Se configura crime Certo Olha De acordo com a lei De número 11.343 De 2006 Em seu artigo 28 Parágrafo 1º É crime Semear Cultivar Alcolher Mesmo que para o consumo pessoal Plantas destinadas A preparação De pequena quantidade De substância Ou produto Capaz de causar Dependência física Ou psíquica E continua também Conforme o artigo 33 Parágrafo 1º Inciso 2º Do texto legal Semear Cultivar Ou fazer colheita Sem autorização Ou em desacordo Com a determinação legal De plantas Que se constituem Como matéria-prima Para a preparação De drogas Tem pena De reclusão De 5 a 15 anos E também Pagamento de multa Segura aí Márcio Daqui a pouquinho A gente volta E conversa um pouco mais Sobre esse fato Que chamou a atenção De toda a cidade De Abaitetuba Ontem Desse homem Que cultivava Pés de maconha Dentro da sua residência No centro da cidade Antes Eu tenho um recado Da Laje Engenharia Para você Em Abaitetuba Com acesso fácil E perto de tudo Está o Pérola do Tocantins O melhor condomínio Fechado de lotes Que a Laje Engenharia Traz para você São diversas áreas De lazer Distribuídas em 49 mil metros quadrados Com muita segurança A apenas 5 minutos De carro do centro Tem quadra poliesportiva Academia ao ar Salão de festas Seis churrasqueiras Piscina adulto infantil E mais Pronto para construir E com várias opções De planta disponível O financiamento É direto Com a construtora Fale agora mesmo Com o construtor Pelo 98156001 Agende uma visita E garanta o seu lote Pagando apenas 10% de entrada Laje Engenharia Uma empresa Do grupo TWT A Laje Engenharia É a construtora oficial Do condomínio Pérola do Tocantins Agora eu volto A conversar com o nosso Repórter Márcio Costa Márcio Você encerrou a sua fala Ainda há pouco Dizendo que O tráfico de drogas É um crime Que pode levar A uma pena De 5 a 15 anos De prisão Mas nesse caso Especificamente Márcio Onde esse homem Disse que o cultivo Seria para consumo próprio Ele pode ser Enquadrado No crime de tráfico De drogas Certo Uma boa pergunta Wender Mas olha só O que diz a lei Ficam proibidas Em todo o território Nacional As drogas Bem como O plantio O cultivo A colheita E a exploração De vegetais E substratos Dos quais Possam ser extraídas Ou produzidas drogas Como por exemplo O cannabis Que é o nome científico Da maconha E segue a lei Dizendo também Que segundo a lei Número 11.343 Artigo 2º É proibido Plantar E eu repito Plantar plantas Como a cannabis Utilizada para a produção Da maconha Sendo que Incube a União Na verdade É uma incumbência Agora da União Autorizar seu plantio Sua cultura E colheita Mediante fiscalização Contudo Fica a dúvida A qual crime Tal conduta Pertence Cultivo para consumo próprio Ou tráfico de drogas A lei É clara Artigo 28 Diz Quem adquirir Guardar Tiver em depósito Transportar Ou Trouxer consigo Para consumo pessoal Drogas sem autorização Ou em desacordo Com determinação legal Ou regulamentar Será submetido As seguintes penas Veja só Primeiro Advertência sobre os efeitos Das drogas Segundo Prestação de serviços A comunidade Terceiro Medida educativa Medida educativa De comparecimento A programa Ou curso educativo Olha só Inciso primeiro As mesmas medidas Submete-se quem Para seu consumo pessoal Semeia, cultiva Ou colhe plantas Destinadas A preparação De pequena quantidade De substância Ou produto capaz De causar dependência Física e psíquica Você pode observar Que aqui Repete A lei Ainda prevê Para determinar Se a droga Destinava-se A consumo pessoal O juiz Atenderá A natureza E a quantidade Da substância Apreendida Ao local E as condições Em que se desenvolveu A ação As circunstâncias Inclusive sociais E pessoais Bem como a conduta E aos também Antecedentes Do agente E segue ainda As penas previstas Nos artigos Segundo E terceiro Do capítulo Deste artigo Serão aplicadas Pelo prazo máximo De cinco meses Tá certo Márcio Daqui a pouquinho A gente encerra Esse assunto Nosso repórter Márcio Costa Trazendo em detalhes Essa operação Da polícia militar Que apreendeu Oito pés de maconhas Sendo cultivados Aqui em Abaitetuba No centro da cidade Que acabou Na prisão De um homem E agora Eu tenho um recado Pra você Que está precisando De um tratamento Odontológico Em Abaitetuba E não sabe aonde ir O lugar certo É clínica Odontológica A doutor Alfredo Barros E a Mayla Dias Os melhores momentos Da vida Sempre vem acompanhados De um sorriso Com uma estrutura completa E um ambiente acolhedor O consultório odontológico Doutor Alfredo Barros E doutora Mayla Dias Que atua há 18 anos Em Abaitetuba Trata do seu sorriso De forma ética E humanizada Ortodontia Prótese Harmonização facial Tratamento de canal Restaurações Raspagem Proflaxia Limpeza Implantes Periodontia E cirurgia Tudo isso Com uma equipe De profissionais Altamente qualificados Cuide do seu sorriso Com quem cuida de você Consultório odontológico Doutor Alfredo Barros E doutora Mayla Dias Prazer em fazer sorrir Rua Siqueira Mendes 1201 Em frente ao Banco Santander Consultório odontológico Doutor Alfredo Barros E Amayla Dias Agora eu volto a conversar Novamente com o nosso repórter Márcio Costa Que está lá nos estúdios Dois da Rede TV Abaitetuba Que vai falar pra gente Márcio Pra encerrar esse assunto Que de fato chamou A atenção de toda Abaitetuba No início da noite De ontem O que se configura Márcio Tráfico de drogas Boa pergunta Wender O artigo 33 diz Importar Transportar Remeter Preparar Produzir Fabricar Adquirir Vender Expor a venda Oferecer Ter em depósito Transportar Trazer consigo Guardar Prescrever Ministrar Entregar a consumo Ou fornecer drogas Ainda que gratuitamente Sem autorização Ou em desacordo Com a determinação legal Ou regulamentar Veja só a pena Reclusão De 5 a 15 anos De pagamento De 500 A mil dias E também Multa Conclui-se Que cada caso É um caso A gente está analisando De forma geral Aqui no caso Aqui do rapaz Preso No centro da cidade Após ter sido Encontrado Plantando Cultivando Maconha A lei é clara Quando diz Que cada caso Conclui-se que Mais uma vez Deve-se apurar Caso a caso Valendo-se Da neutralidade Ponderação E análises Ostensivas Das circunstâncias Nas quais Ocorre o delito Para ser Para saber Se encaixa Em cultivo Para consumo próprio Ou tráfico De drogas O que a gente O que a gente Espera agora É que O Bruno Ficou de passar Hoje Por uma audiência De custódia Ontem nós Conversamos com ele Inclusive Eu vou fazer Uma revelação Aqui Porque fui Autorizado Pelo próprio Bruno Ele atendido O Ender Lá no CAPES CAPES 2 Ele atendido Já teve problema De internação Inclusive Por uso De drogas Ele nunca Teve problema Com tráfico Inclusive Seu antecedente Criminal Não Desabona Sua conduta Ou seja Nunca teve problemas Com a justiça No caso dele Foi pessoal Já foi Inclusive Internado Em uma clínica De reabilitação Sempre lutou Mas infelizmente Nós entendemos Que inclusive Os profissionais Que estão nos assistindo Agora sabem Entendem Que é uma guerra Pessoal Muito grande Ele disse Olha Márcio É melhor do que Eu ir na boca De fumo Eu plantar A própria canábia A própria maconha Para o meu uso Pessoal É a justificativa Dele A gente Não vai concordar Jamais Porque a lei É clara Se ele tivesse O laudo Tivesse também Inclusive Autorização judicial Para isso Eu acredito Que teria também Uma autorização médica Uma prescrição Médica Com certeza Não teria problema Nenhum Mas no caso Ele não tem laudo Não tem essa autorização Tem o acompanhamento E a polícia Entendeu Que ele estaria Traficando E você viu No artigo 33 O que é que configura Tráfico de drogas Entendeu A gente explicou Bastante Aqui para você Para não ficar Dúvida nenhuma Então eu acredito Que ele vai sair Acredito Não estou afirmando Que ele possa Na verdade sair Agora na audiência De custódia E repensar E procurar ajuda Porque a família Porque a família É uma família Que luta muito Para que ele venha Ter esse acompanhamento Médico E sair Dessa vida Que acomete Milhões de pessoas No mundo todo Weber Muito obrigado Márcio Pelas informações Você viu Você viu aí Durante a reportagem Que o rosto Desse homem Que foi preso Acusado de tráfico De drogas Aqui em Abaitetuba Estava embaçado Logicamente Nós tivemos Esse cuidado Antes de mostrar A imagem dele Aqui em nosso programa O nosso repórter Márcio Costa Conversou com ele E ele recebe Um atendimento Aqui em Abaitetuba Justamente relacionado A esse assunto Então por isso A esse tema Não é isso Então por isso Ele teve o seu rosto Embaçado Pela nossa produção Para que Não mostrássemos A imagem dele Aqui no Alerta Abaité E a gente volta Daqui a pouquinho Logo após O intervalo comercial É rapidinho Alice é uma moça Comedida Para ela Menos é mais Mas experimenta Dizer para ela Que começou Liquida tudo Diniz Com a loja Toda Todinha Com preços Irresistíveis Alice É Ninguém resistiu Começou Liquida tudo Diniz A loja toda Com descontos Imbatíveis Corre lá Antes que Alice Leve tudo A loja Leandro Importados É a melhor opção Em utilidades Para o seu lar Aqui você encontra Flores Vasos de plantas Bolsas e roupas Para recém-nascido Artigos para decoração Brinquedos Ferramentas Material escolar Linha completa De utilidades Para o lar Tudo das melhores marcas Venha conferir O que temos De melhor Para você Leandro Importados Em dois endereços Rua Siqueira Rua Siqueira Mendes Número 1665 E Rua Barão do Rio Branco Número 1698 Em Abaitetuba Com acesso fácil E perto de tudo Está o Pérola do Tocantins O melhor condomínio Fechado de lotes Que a laje engenharia Traz para você São diversas áreas De lazer Distribuídas em 49 mil metros quadrados Com muita segurança A apenas 5 minutos De carro do centro Tem quadra poliesportiva Academia ao ar livre Salão de festas Seixas churrasqueiras Piscina adulto infantil E mais Pronto para construir E com várias opções De planta disponível O financiamento É direto Com a construtora Fale agora mesmo Com o consultor Pelo 98156001 Agende uma visita E garanta o seu lote Pagando apenas 10% de entrada Loja de Engenharia Uma empresa do grupo PWT Está chegando A Baí Tetuba O maior home center Do Baixo Tocantins Vem aí Uma nova loja Com milhares de produtos E preços Que você nunca viu Do básico ao acabamento Com maiores descontos Ofertas e preços Imbatíveis A Baí Tetuba Vai parar Inauguração da nova loja Romano Home Center Aguarde Os melhores momentos da vida Sempre vem acompanhados De um sorriso Com uma estrutura completa E um ambiente acolhedor O consultório odontológico Doutor Alfredo Barros E doutora Mayla Dias Que atua há 18 anos Em A Baí Tetuba Trata do seu sorriso De forma ética e humanizada Ortodontia Prótese Harmonização facial Tratamento de canal Restaurações Raspagem Proflexia Limpeza Implantes Periodontia E cirurgia Tudo isso com uma equipe De profissionais Altamente qualificados Cuide do seu sorriso Com quem cuida de você Consultório odontológico Doutor Alfredo Barros E doutora Mayla Dias Prazer em fazer sorrir Rua Siqueira Mendes 1201 Em frente ao Banco Santander Já estamos de volta E a gente abre o quarto e último bloco Do Alerta Baité Falando de um caso Que aconteceu ontem Em Vila dos Cabanos Onde um taxista Infelizmente foi morto A facadas E a polícia Divulgou a imagem Dos supostos Culpados Desse crime E o nosso repórter Márcio Costa Vem trazendo uma reportagem Falando justamente Da divulgação Dessas imagens Imagens de um circuito interno Mostram o momento Em que dois homens Contratam os serviços Do taxista O qual Horas depois Seria encontrado Morto A facadas Era 11 horas da noite De quarta-feira Tom se preparava Para a última viagem Da noite Pois chovia bastante Ele não sabia Mas essa seria também A última corrida Da sua vida Pouco tempo depois Os moradores Da rua Caetano Malcher Bairro São José Vila dos Cabanos Acharam estranho Um veículo parado Com os faróis ligados No meio da rua Justamente numa área Bastante escura Daquele perímetro O veículo Era um Toyota Etio Os curiosos Foram verificar E encontraram Jogado a poucos metros Do carro Um homem Ensanguentado Se tratava Do taxista Ayrton Moraes Duarte Logo As polícias Militares Civil Foram acionadas O corpo Aguardou Debaixo Da forte chuva A chegada Da perícia criminal Em entrevista Ao Barcarena Online O delegado Roseberg Fala do ocorrido A equipe Da polícia Civil Que se encontrava De plantão No momento Do informe Da ocorrência Se dirigiu Até o local De crime Entrou em contato Com as primeiras Testemunhas Que forneceram Informações Essenciais Solicitaram A perícia Que o carro Inclusive já encontra-se Aqui na delegacia Para que seja Devidamente examinado E outras diligências No sentido também De requisitar as imagens Inclusive já temos Imagens dos elementos Que possivelmente Se envolveram Nessa situação O presidente Da associação De taxistas Foi o último Colega de trabalho Que falou com a vítima Minutos antes Do fato Ele chegou ainda A orientar Ayrton Falei pra ele Ayrton Tá bom Tá chovendo Vai pra casa Não fica sozinho Aqui E Peguei Me retirei Fui embora Pra minha casa Nesse momento Nesse momento Ele ficou sozinho Ausente As pessoas Ficam vulneráveis Aqui no nosso ponto Por isso que eu sempre falo Não ficar Uma pessoa só Ficar duas pessoas E nesses horários É bom a gente Ir pra casa Porque é muito difícil Aqui É muito visado O nosso ponto Agora A suspeita Da morte Do profissional Está sobre Esses dois homens Qualquer informação Comunicar A autoridade policial O crime Tem características De latrocínio Aparenta ser Um caso De latrocínio Que nada mais é Do que o roubo Seguido de morte Não aparenta ser Um caso De execução Até mesmo Pelo instrumento Utilizado Que foi uma faca De serrinha E o que a gente A princípio Supõe É que tenha sido Uma tentativa De roubo Que não se consumou Mas que houve A morte Da vítima Portanto O latrocínio Está consumado Muito obrigado Márcia Então toda A denúncia Pode ser repassada A polícia civil Pelo 181 E olha A nobre ferragens Tem uma novidade Pra você Aqui em Abaitetuba O que era bom Ficou Ainda melhor A nobre Home Center Esticou o tempo Do mega Feirão Da construção E mais Muito mais produtos Com até 70% De desconto E se quiser Bacelar Marguem até 12 vezes Nos cartões Tem promoção Na Barão E também Na Avenida São Paulo Venha e garanta Estamos limpando O estoque Venha para o Mega Feirão Da construção Da nobre Nobre ferragens E você perdeu alguma reportagem Durante a semana Aqui no Alerta Abaité Então fique ligado No nosso Destaques da semana Mostramos com exclusividade A operação Denominada Fênix Que aconteceu Em Abaitetuba A nossa equipe De reportagem O repórter Márcio Costa E o repórter Cinematográfico Mike Renan Acompanharam Tudo de perto E um homem Foi preso Na vila De Beja Ele foi preso Acusado De tráfico De drogas Na terça-feira Mostramos uma operação Que aconteceu Nos rios De Igarapemiri Essa operação Visava a pesca Ilegal Naquele município Ainda em Igarapemiri Na terça-feira Mostramos que uma intervenção Policial Aconteceu no interior Daquele município Um homem morreu Na quarta-feira Uma operação Da Polícia Militar Contra a criminalidade Aconteceu No bairro De São Sebastião Novamente Os nossos repórteres Márcio Costa E Mike Renan Acompanharam Tudo de perto A nossa equipe Recebeu denúncias De falta de atendimento Na Caixa Econômica Federal De Abaitetuba Usuários Reclamavam Do tempo de espera Na quinta-feira Mostramos uma operação Contra a extração De madeira Que aconteceu No alto Rio Guamá E mostramos também Que três homens Foram presos Na Vila de Beja Todos acusados Do crime De tráfico De drogas É o nosso quadro Destaques da semana E a estrela Assistência Tem um recado Especial Pra você Quem quer ganhar dinheiro A estrela assistência Está dando 10 reais Por cada pessoa Que você indicar É muito seguro De indicar a estrela Uma empresa Com 13 anos De mercado Que conserta Notebook Celular Televisão Com peças originais Garantia de 10 meses E podendo pagar Em 10 vezes sem juros É muito fácil E além disso Você agora Estará ganhando 10 reais Por cada indicação Quer saber mais informações Mande um whatsapp Agora mesmo Nós vamos enviar Um cartão com código E através de cartão Você pode mandar Pra quem você quiser E essa pessoa Que receber seu cartão Vai ganhar 10% de desconto Todo mundo ganha Então venha ganhar Dinheiro com a gente Não perca tempo Estou te aguardando Não perca tempo Venha ganhar dinheiro Com a gente A estrela assistência Porque aqui É você quem brilha Música 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 A estrela assistência Fica na rua Bibiano Cardoso No bairro de Santa Rosa E a edição de hoje Do seu alerta Abaité está chegando ao fim Muito obrigado Pela sua audiência Em qualquer ponto Da nossa cidade Esteja você na estrada Nas ilhas Ou aqui na sede do município Em outras cidades Outros estados E até mesmo Outros países A nossa programação Ela pode ser visualizada Em qualquer lugar do mundo Pelas nossas mídias sociais Olha só Estão aparecendo aí No seu televisor Aproveite e siga Uma delas Ou então Vá até o nosso site www.redetvabaité.com.br E você vai também Ter todas as notícias Todas as informações No nosso site Da Rede TV Ou então Aponte a câmera Do seu celular Para esse QR Code Que está aparecendo Aí no seu televisor Hoje é sexta-feira O Ender Pinheiro Se despede Dessa semana maravilhosa Na qual passamos juntos Na próxima segunda-feira Você já fica na companhia dele Márcio Costa Já estará Comandando o jornal Alerta Abaité Durante toda A próxima semana Muito obrigado Pela sua companhia E pela sua audiência Fiquem com Deus E até a próxima segunda-feira Se assim lhe permitir Um beijo Do Ender Pinheiro E tchau, tchau Você sabia Que tem pessoas Que vêm da sua cidade? Você sabia Que tem pessoas Que vêm do seu bairro De onde você mora? Você fica aí Acompanhando o programa Achou essa matéria Poxa, eu queria tanto Participar desse congresso Poxa, eu queria tanto Ir no Tênis Salomão Segunda-feira Fazer este pacto Receber a aliança Mas não dá Porque eu trabalho Moro longe É dinheiro do combustível Dinheiro da condução Não tenho Ninguém pra ir comigo Ah, meu amigo Minha amiga Quem quer dar um jeito Quem não quer dar desculpa Desculpa Mas é a verdade Quando eu falo isso Eu não tô sendo duro, não